Por tudo que você tá me falando aí, se você tivesse uma estrutura pra treinar e tudo, tudo que o masculino tem, caralho, tu era uma deusa do bagulho. Essa geração nossa era tricampeão do mundo fácil, três medalhas olímpicas fácil, porque assim, essas meninas da Holanda, juro, a gente ganhou da China não sei como, a seleção da China na semifinal tinha já umas 10, 11 jogadoras, que era da seleção principal mesmo, a gente tinha só a Rosana na época, que era a lateral esquerda, que tinha jogado o Sidney em 2000 e tava com a gente, se eu olhava pro elenco da China, todas as meninas que tinham jogado a Olimpíada. Então assim, tem muita jogadora boa, porque caramba, como é que a gente tinha uma seleção praticamente, só com uma jogadora que era da seleção principal, as outras não, jogando contra uma seleção da China, que foi a que jogou a Olimpíada e ganhando. Tipo, a gente tem duas seleções, se tem uma, a gente tem duas. Cara, é muito talento. É muito surreal, é muito surreal. É muito surreal, porque assim, e aquela coisa, né, a gente faz mesmo, que às vezes que a turma fala um pouco, que vê um pouco essa diferença hoje, né, do futebol dos homens pro futebol das mulheres. Cara, a gente ainda faz de verdade por amor, porque a gente não sabe se amanhã vai ter, a gente não sabe se vai ter uma outra Olimpíada pra jogar, uma outra Copa do Mundo pra jogar, tá? Então é muito, cara, a gente tá aqui agora, outras meninas queriam estar aqui, e a gente que tá com essa oportunidade, então vamos fazer acontecer. Então acho que foi muito disso, né, porque é meio surreal. E aí de novo, oportunidade, se todo mundo tivesse tido oportunidade, tudo. Que é essa busca, né, é essa busca. A minha convocação vem em 2004, porque o técnico, e aí o Renê quando chegou, não conhecia muito, né, não conhecia nada do futebol das mulheres, então ele começou a ouvir indicação de tudo que era gente. Ah, é boa pra caramba. Uma nem tanto. A zagueira, 1,80, ele olhou pra zagueirada que ele tinha lá, tinha a Mônica, né, a Mônica tem 1,83. Ah, vou ver essa menina aí. Eu com 21 anos, pra 22, pô, voando bem pra caramba, então assim, consegui, mas ele poderia, poderia não ser o Renê, poderia ser, ele não tá ouvindo indicação e falar, essas aqui que tão aqui, tá bom, vou fazer com essas aqui, pronto, acabou. E poderia ter batido e voltado. Ainda assim, dei sorte pra caramba, porque eu não tinha base, então você tinha umas 5 zagueiras melhores que eu, minimamente de história e de conhecer, você chega a primeira vez na granja, cara, susto, né? Onde eu vou, o que que eu faço? Ah, põe a roupa lá, onde? Onde? E as meninas não eram, a gente não era uma geração muito de, vem cá, lindinha, que eu vou te ajudar. Te vira, filha, você tá aqui pra tirar o meu lugar, então se vira. Então não tinha muito, né, essa, ah, vem cá, olha, que legal, caramba, lute aí. E eu daquele tamanão, né, cara, toda vez que eu entrava no coletivo, baixava o russo, né, que é aquela anébola, a neblina de Teresópolis, René já não me via jogando, já tá assim, falei, cara, bati, voltei, linda. E aí tinha um amistoso no final daquela convocação nos Estados Unidos, contra a seleção americana, principal, e como ele não queria só jogar com elas, pra ficar um período curto, ele arrumou uns 3 amistosos contra universidades. E aí as duas zagueiras principais, que era Tânia Maranhão e Juliana Cabral, jogavam na Suécia, e não iam ser liberadas antes. Então ele tinha que levar outras zagueiras pra fazer esses jogos ali contra as universidades. E aí foi quando ele me viu jogar, nem assim eu era titular, entrei em outro jogo, não, não é lenta não. E aí eu fui conquistando o meu espaço ali, ele viu um... Falei, pô, já comecei a ficar de titular contra as universidades ali e tal, falei, pô, beleza. E aí chega as meninas da Suécia, as zagueiras e a Marta. Primeira vez que eu vi a Marta, que eu joguei contra a Marta, e o René Politicão, né, não vai. Quem tá jogando são essas 11 titulares, não vou pegar as minis já, né, primeiro tempo do coletivo, deixo elas ali no reserva, né, a Marta no reserva. Primeira bola que veio assim do lado, né, eu jogando pela direita, falei, ah, eu chego, a bola tá muito mais pra mim do que pra ela. Vou quebrar. Levanta a cabeça, se conseguir colocar, se eu sentir que ela vai apertar, eu ponho a bola pra fora, vou fazer, né, não vou me complicar, volto aqui, posiciono pro lateral, tô até hoje esperando eu chegar na bola antes dela. Linha lateral, linha lateral, juro, a bola era muito minha. Eu tava a um metro e meio da bola e ela a três. Na hora que eu vi ela cruzou, eu falei, o que aconteceu aqui e tal. E aí, obviamente, né, não por esse lance, mas assim, eu não seria titular nesse jogo contra a seleção americana. Não fui, e dou graças a Deus, graças a Deus, a gente tomou uma lapada de cinco a dois. Pô, ESPN ali, aquela coisa, bem coisa de evento americano. E tá com o I, naquele pau branco, não sei o quê. Cara, a gente não viu a cor da bola. O René voltou dali e fez assim, ó, rasgou tudo. Vamos começar do zero, tá tudo errado. Se eu tivesse jogado, eu não teria voltado pra seleção nunca. Então eu ali no banco, graças a Deus, obrigado que eu tô aqui. E as mina titular, correndo errada, obrigado a Deus. E aí, a hora que volta, ele começa, até dá uma atenção maior pra todo mundo, sabe? Ele zerou a conta, juro. Ele chegou assim e falou, reseta, começar do zero. E aí, eu consegui me mantendo ali nessa seleção. E já fui pra primeira Olimpíada, medalha, o caramba. Ainda assim, fui muito convencida de que eu seria jogadora de futebol. Ainda querendo parar um pouquinho. E aí, em 2007, teve 2006, que teve o Sul-Americano. Primeira vez que a gente perdeu. Eles meio que, que era uma renovação forçada ali, de uma das jogadoras mais velhas e tal. E eu fiquei ali, pô, capitã, saí do time cedo. Era titular, saí do time, perdi a faixa. Sabe, cagado, 2006, ano pra esquecer. Eu falei, não, agora é o que eu precisava pra ter certeza que eu vou ser professor de educação física. Aí, 2007... Queria muito. Queria muito, professor. O futebol não deixa, né? Cara, que doideira. Cara, 2007, veio a convocação do PAN e o edital te chamando pra levar. Eu levei o documento na escola, cara. Fui com a minha mãe, cheguei a levar o documento na escola. Pras aulas. Ah, vai ser nessa escola e tal. Aí, na hora de escolher... Aí, fui pro PAN. 72 mil pessoas no Maracanã. Medalha de ouro. Fomos pra Copa do Mundo aquele ano. Fomos ex-campeão. Acho que foi ali que eu falei, cara, agora eu quero ganhar essa medalha de ouro. Eu quero ganhar essa Copa do Mundo. Foi a primeira vez. E aí, no outro ano, eu vou e me machuco. Beleza, adeus. Tô. Não, não.